Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste questiona o serviço da Autoridade de Faça Nian com a batividade de inspeção de Sassanat no prazo Leu Onar Mesheng Meimard. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste questiona o serviço da Autoridade de Faça Nian com a batividade de inspeção de Sassanat no prazo Leu Onar Mesheng Meimard Manleuana e o serviço da Sassan Sira e do Armazém Laran no Armazém Irafat Inseluc. Vice-Presidente Sisseteli Sassan Gomes Ateten Sassan Gomes Atona não merece a tua fama consumidor Sira mas a empresa que faz o repacking ou o plastic phone não continua a distribuição para supermercados Sira. Eu vou fazer o trabalho que a gente observa que a Comércio União se a Autoridade de Faça é o máximo. Sira até ele é que tem recursos humanos menos. Agora, a informação que a gente sabe que a empresa a uma empresa memom ISO não é Practice, nomearam José Irland o Armazém Laraneleta, Agora, hoje a Autoridade de Faça é a trabalhar e inspeção de armazém tirado em Serseluc. Se tayo aqui e seu cotidrato na� indemnha aenda, até ele ser armazém o halls những nziemi E os pais têm dinheiro. Agora, os Câmara Comércio maioria tem competência, e isso me observa essa situação. Eu vejo uma situação que faz o terreno, A empresa tenta ter uma fila de plástico para consumir. A empresa tenta ter uma limitação de tempo, limitações de transporte, limitações da EMA, funcionário. A empresa tenta ter uma limitação de transporte, limitações e limitações de transporte, limitações de transporte. Também o supermercado é que está no supermercado. Se a gente vai lá, depois a gente vai lá, talvez a gente vai lá, que estão no comentário, ou a gente vai lá, a gente agradece. A gente tem que ter depenado de uma área de atribuição, a gente tem que estar em esforço, a gente tem que estar em esforço, e nós vamos nos apoio, e nós vamos nos apoio para apresentar o que é isso. Mas, no futuro, nós vamos nos informar a gente, a gente tem que estar em competência. Entretanto, o Sassan Nebel, a autoridade da IFES, identifica a ato no liuprazo e armazém Memar Malewana, posto administrativo Don Aleixo Hanessan, supermi, suso bem, no bebidas açucaradas. Celina López, David Gonçalves, Yemen.